Fala-se muito em Big Data no mercado financeiro. Que tipo de Big Data está sendo feito? Bem, o Brasil ainda está engatinhando muito nesse processo de construção de Big Data. Quando nós olhamos o cenário de Big Data para todas as indústrias do mercado, nós vamos encontrar uma cultura analítica muito baixa, a ponto de não aproveitar as oportunidades que soluções que atravessam Big Data podem trazer para o seu próprio negócio. Nós estamos falando de todos os ramos e segmentos de negócio, desde a indústria de produção até o varejo, passando pelas áreas de serviço, para entender o comportamento do cliente e criar uma experiência cada vez melhor para ele e aumentando, por exemplo, a produtividade, reduzindo custos, aumentando receita. Tudo isso ainda tem uma grande oportunidade em todo o Brasil. Eu diria o seguinte, que o momento de Big Data é um momento em que as empresas precisam se estruturar. Levando em consideração toda a parte de estruturação em que envolve tanto a parte de infraestrutura como a parte de softwares inteligentes, também passa pela parte de crescer skills, melhorando a capacidade que as pessoas têm de interagir com dados. Então, esse é um momento que o Brasil, eu acredito, que esteja. É um momento em que ele está se estruturando para ir para o próximo nível, onde eu vou usar o conhecimento novo adquirido para transformar isso em oportunidade de negócio. Nessa questão, o Brasil é conhecido que falta mão de obra especializada para a TI. O Brasil tem cientista de dado? É um profissional raro. O conceito a respeito dele ainda é muito incipiente. Teoricamente, a gente teria que ter um profissional que entende muito de estatística, de computação, computação cognitiva. O negócio, ele precisaria interagir muito rapidamente com o negócio para trazer coisas relevantes para o próprio negócio. E um profissional que entenda muito de processo, para que o conhecimento gerado entre em uma cadeia que passa pela comunicação e a tomada de decisão na ponta. Eu acredito que esse profissional é muito raro no nosso mercado nos dias de hoje. Mas é possível você substituir esse único profissional por uma equipe multidisciplinar. Muitas empresas têm construído suas estruturas em cima de profissionais dessa natureza. Você compõe um time que seja capaz de trazer insights do negócio internamente dentro da estrutura do próprio time, traduzir esses insights em oportunidades buscando dados e depois criando toda uma sistemática para que isso volte à tomada de decisão. A Status Software foi comprada pela Dell há pouco mais de um ano. Como está sendo a integração dos negócios e o que cabe para a Status Software hoje nos negócios da empresa? Bem, é uma novidade tanto para nós como para a Dell. A Dell está se transformando rapidamente em uma empresa de soluções. E quando você tem uma estrutura para desenvolver solução para o cliente, é inevitável você entender o negócio do cliente. Isso é o que nós fazemos muito bem. Nós conseguimos entrar no negócio do cliente, mapear todas as oportunidades de transformar esse negócio de forma mais inteligente. E a Dell tem todo o suporte, todo o aparato de infraestrutura para fazer isso acontecer. Então, nessa interação entre as duas empresas, os ganhos são mútuos. A Dell adquiriu a Status Software no ano passado e desde então ela tem feito um esforço para aumentar a capacidade das tecnologias que nós agora temos com ferramentas voltadas para a Big Data. E nesse esforço nós estamos interagindo com as áreas de negócio para criar link entre tecnologia e oportunidades de negócio. Aqui no SEAB está se falando muito da agência do futuro. Como seria essa agência do futuro? Como é que você desenharia essa agência com o conteúdo, com o resultado da análise da informação? É importante perceber que uma construção de um departamento, de uma agência, de uma empresa de negócios, onde respira-se inteligência de dados, ciência de dados, ela passa por uma série de elementos. O primeiro deles, certamente, é skills profissionais. A gente precisa desenvolver uma equipe, um time capaz de gerar insights. Segundo, ela precisa entender muito de negócios, de todos os tipos. E quando você toma uma empresa e quebra ela em partes, você vai ver que não é tão complicado assim. Você tem uma estrutura de vendas, tem uma estrutura de marketing, uma estrutura de finanças e assim por diante. Em cada uma delas cabe aplicações de analíticas e de Big Data. Esse tipo de departamento, ele vai fornecer para o negócio algo que ele não tinha antes, projetando o futuro dele. Isso pode ser algo dentro da própria empresa, como uma startup, e eu aconselho até mesmo que as empresas, quando iniciarem seus projetos, iniciem assim. Iniciem como uma startup. Tome profissionais internamente, reserve esses profissionais para atividade de inteligência, e eles vão construir um departamento de inteligência no próprio negócio. E aqueles que estão buscando construir a sua própria estrutura e se lançar para o mercado como uma empresa, não é tão diferente disso. A única coisa que vai exigir de cada um deles é, de novo, conhecimento de negócio.